O deputado doutor Vicente Caropreso se pronunciou durante a sessão desta terça-feira dia 27 de abril para alertar sobre as dificuldades financeiras da escola Ellen Keller de adestramento de cães-guias utilizados por deficientes visuais. O parlamentar é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e apresentou um vídeo para mostrar o trabalho realizado pela escola que fica em Balneário Camboriú. A instituição filiada à Federação Internacional de Cães-Guias é considerada modelo e em 2016 recebeu menção honrosa do parlamento catarinense. De acordo com o deputado, há 2 mil deficientes visuais na fila de espera por um cão-guia. A escola Ellen Keller capacita 16 animais por ano e sobrevive de doações que diminuíram durante a pandemia. A escola está passando por um momento de enormes dificuldades financeiras e está ameaçada de encerrar as suas atividades. Lembro que os cães são doados para o processo de adestramento, não existe venda de cães. Eles são doados integralmente. Após cerca de dois anos, os animais se tornam guias e são repassados gratuitamente para os deficientes visuais. Porém, o chamado kit cão, que envolve coleira, peitoral e demais equipamentos, chega a custar às vezes 5 mil reais e também é doado por essa instituição. O deputado também pediu o apoio dos parlamentares para a aprovação de um projeto de lei de autoria dele que pode beneficiar a escola Ellen Keller. Quero também pedir o apoio dos amigos parlamentares para o projeto de lei 260-2019 em tramitação aqui na Assembleia de minha autoria, que visa premiar o consumidor que exigir a nota fiscal. Por meio de aplicativo eletrônico, o consumidor, desde que esse projeto seja aprovado, se torne lei, ele poderá destinar parte do ICMS pago para entidades filantrópicas. Dessa forma, combateremos a sonegação de impostos e geraremos receita para milhares de entidades existentes em nosso Estado, que, assim como a escola de cães-guias Ellen Keller, fazem um grande trabalho em prol da sociedade catarinense.